A Câmara cancelou o evento em homenagem ao Dia do Procurador, que seria realizado hoje, em virtude do falecimento da Procuradora-Geral do Município de São Paulo, doutora Marina Magro. Marina Magro Berigues Martinez era paulistana, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em processo civil pela PUC-SP. Ela atuou por 21 anos como Procuradora do Município de São Paulo. Além de ter exercido o cargo de diretora de Departamento de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio, entre 2009 e 2019. No mês de junho, a Procuradora-Geral foi homenageada pela Câmara, com a medalha enxieta e o diploma de gratidão da cidade. Cada quatro anos, a gente faz essa comemoração em 5 de novembro. Mas, lamentavelmente, nós fomos informados hoje de manhã, a Procuradora-Geral do Município veio a falecer. Ela estava já em tratamento e ela teve um câncer já há algum tempo se tratando dessa doença, mas, infelizmente, ela veio a falecer na manhã, nessa madrugada. De maneira que, em respeito ao falecimento dela, nós o vemos por bem cancelar o evento. Por que não faria sentido comemorar a advocacia pública, festejar a advocacia pública, perante o falecimento da nossa colega, da nossa carreira, a carreira do Executivo, da Procuradoria do Município, com a carreira dos Procuradores Legislativos, são carreiras siamesas, são carreiras intimamente ligadas que trabalham muito junto. E não faria sentido comemorar a advocacia pública, festejar a advocacia pública, premiar, de certa forma, a advocacia pública, num dia absolutamente triste como o de hoje, que é o dia em que a Marina faleceu. O velório vai ser na Prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, como por ser com ele, e o velório vai ser no Saguão, do edifício Matarazzo, que é para onde nós vamos todos, estamos recebendo as pessoas que estão chegando para avisá-las do ocorrido, por que não vai ter o evento, vamos remarcar o evento oportunamente, ainda esse ano, mas no dia de hoje não há clima, não há condições, em virtude dessa tragédia. Ficam também suspensas todas as atividades legislativas na Câmara Municipal, previstas para o dia de hoje.